Quero dar um abraço muito especial aos meus amigos e amigas de contagem e dizer da alegria que tenho de ver uma grande promessa política se apresentar no cenário político de contagem nas eleições desse ano. É o meu amigo Fredinho, candidato a vereador por contagem nas eleições desse ano. Eu conheço o Fredinho da militância política, já participamos de muitas lutas juntos e eu tenho uma certeza de que ele chegando à Câmara Municipal de Contagem, nós teremos uma voz vigorosa na defesa da juventude, teremos uma liderança emergente, capaz de interpretar o sentimento do povo e também capaz de defender os interesses dos mais necessitados na Câmara Municipal. É por isso que eu quero pedir a você que possa, nas eleições desse ano, estar ao lado do Fredinho para nós realizarmos o sonho de vê-lo na Câmara Municipal de Contagem contribuir para a renovação política e para melhorar ainda mais o quadro político dessa cidade tão especial para todos os mineiros.